Bem-vindos à review semanal de Death Note. O vídeo de hoje vai conter as reviews para o episódio 6 e 7. Começamos o episódio durante o interrogatório à Missa. Depois de negar conhecer a identidade de Kira, a Missa começa a entrar em desespero e pede harem que a mate. Mas a Shinigami acaba por decidir apagar-lhe a memória. De forma a salvar a Missa, Raito entrega-se a ele para que as prove de uma vez por todas se ele é ou não Kira. Isto tudo parte de um plano bastante elaborado. Anteriormente Raito pediu a R.M. que encontrasse um substituto para o Death Note e um substituto, não um substituto qualquer, mas um substituto que tivesse interessado em enriquecer de forma a que fosse mais fácil à polícia encontrá-lo, elevando o Raito em Missa. Assim que R.M. descobre o novo dono do Death Note, é a vergeria com apagar a memória de Raito. Depois de alguns testes, o L. acaba por elevar o Raito e o Raito começa inclusivamente a trabalhar na investigação de forma a encontrar agora o novo Kira. O episódio 7 começa com um pequeno easter egg, onde ele algema o Raito a si mesmo, de forma a poder vigiá-lo 24 horas por 24 horas. Isto é uma coisa que acontece apenas durante um minuto ou dois e é por isso que estou a chamar isto um easter egg, porque acho que foi colocado lá só mesmo para nos lembrar da cena do manga. A equipa prossegue então para uma nova investigação, desta vez direcionada à companhia Yotsuba, que é a principal suspeita. Missa, Matsuda e Raito infiltram a companhia, de forma a que Raito pudesse colocar câmaras e microfones na sala de reuniões dos membros do board. O plano é um sucesso, eles conseguem provar que de facto a companhia Yotsuba está por trás dos homicídios dos últimos tempos. E o L. revela que está a trabalhar com o Nier, que na série é também conhecido por Babel, em algumas situações. De forma a apanhar o Kira de uma vez por todas, o L. mandou Matsuda a um programa de TV, onde o Matsuda interpretaria uma pessoa que trabalha na empresa e que saberia qual é a identidade do Kira. Depois de algumas peripécias, o verdadeiro Kira descobre que a pessoa que está a pôr em risco a sua identidade é a mesma pessoa que se fez passar por um manager da missa há uns dias atrás. E tenta escrever o seu nome no Death Note, mas claro, o nome é falso e então o Kira decide ir até ao escritório improvisado da personagem do Matsuda, de forma a encontrar o seu nome verdadeiro. Isto tudo, claro, estando a ser visto por L. e Raito. Depois de ver que mesmo escrevendo o nome verdadeiro não funciona, o Kira entra em desespero e pede harem que lhe lhe os olhos de Shinigami. Depois de ter os olhos de Shinigami, o Kira dirige-se então à estação de televisão, de forma a encontrar-se com o Matsuda. Só que, claro, a polícia está à espera dele, ele acaba preso, o L acaba por tocar no caderno e, claro, também o Raito toca no caderno, recuperando as suas memórias de dono do Death Note. Agora, algo que eu também gostaria de referir, que eu achei bastante interessante, pelas imagens que eles nos deram, provavelmente a morte do L vai ser no próximo episódio, provavelmente no final do episódio. E, durante o episódio 7, há uma cena em que o L está a fazer um puzzle com o Nier. E o L diz ao Nier que, se calhar, terá de ser ele a terminar o puzzle. De certa forma, podemos ler isto como o L, dizendo que ele pode morrer e, portanto, poderá ter de ser o Nier a apanhar o Kira. O mal de seguir manga, anime e de já ter visto os filmes é que vamos ter que ver outra vez a morte do L. Mas, até lá, ficam com esta review e até para a semana. Tchau, tchau.